E aí galera, tubarão na área, tudo bom pra vocês hoje? Mais uma vez em vídeo de Hangry Shark, hoje tô de volta rapaziada Vocês já sabem que acabaram essa série aqui no canal? Acabou nada, tomo de volta aí, vários eventos aqui pra gente aqui E nós vamos com a turma do Frenzy aí galera, porque o couro vai comer aqui ó, vários eventos, isso aqui ó É a maior pontuação, é a maior nado durante a competição né, aqui tá aqui ó, é ouro né, febre de ouro Aqui rapaziada é pontuação, vamos com tudo aqui, vamos com tudo aqui, o couro vai comer Toma aí né, quem sabe rapaziada, quem sabe, fiz uma atualizaçãozinha aqui e eu não sei se vai ficar legal cara Vamos ver a qualidade aqui, se vai melhorar ou não tá, pode ser que trave, pode ser que fique boa Chegamos aqui, chegamos aqui rapaziada, vai botando aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito Meu canal novo tá aí embaixo na descrição, cola lá rapaziada, porque eu tô postando futebol direto lá cara, direto PR2020 e tá sensacional a série mano, tá sensacional a série Tenho certeza que vocês vão curtir porque, tubaqui, tubaqui tá jogando direitinho galera, tá jogando direitinho hein Vocês tem que ver lá porque a parada é insana cara, é insana mesmo, conta com a parte de todo mundo lá hein Primeiro link na descrição, vambora aqui, pegando todo mundinho aqui, no miudinho, no sapatinho né Tem que se ligar aqui ó, a gente tem que encher os cardumezinhos pra gente poder fazer a febrinha de ouro né Esse é o esqueminha né, pegar o cardume né galera, tem que pegar o cardume inteiro aqui Boa, será que serve pro... pro sirizinho, será que serve pro sirizinho? Vambora, baleão aqui, desse baleão aqui a gente pega também, a gente pega todos né galera A gente pega os tubarão todinho aqui ó, ó, sapecão aqui, boa, febre de ouro aí ó Opa garota, aí sim hein, tuba, aí sim, senti firmeza na parada, olha o estrago Opa, esqueci que essas bombas aqui a gente não pega né cara, só o trevinho aí mesmo pra poder ajudar a gente tá Não vou entrar ali porque não me interessa entrar ali, vamos pegar esse tubarão assim aqui ó, show Boa, pega esse outro aqui ó, ah moleque, destruição hein, cardumezão boladão hein, cardumezão boladão O bom rapaziada aqui, ele pega o cardume, ih rapaz, caí direto aqui nas bombas aqui ó Ele pega os cardume todinho cara, porque são vários tubarões juntos aqui ó, é uma turma violenta aqui ó Beleza, show, isso aí garoto, isso aí ó, caia aí tuba, caia aí, vamos pegando, ó Pensei que ia meter o gol, eu pensei que ia meter o gol, ó, ó Cadê a bola? Cadê a bola, tuba? Ah, vou me tentar porcaria de gol aqui, não que nosso tubarão aqui não é bom de bola não rapaziada Vocês querem ver futebol é lá no outro canal, tá, e o link na descrição hein Isso aí ó, boa moleque, pega geral, pega geral, uh, 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 uh Opa, dinheiro de dólar, dólar, pega ali ó, boa Vamos pegar esse cara do jet ski, tá me irritando Ó, ó, ficou gigante hein, ficou gigante hein Opa, opa, mais uma febre de ouro hein rapaziada, mais uma febre de ouro aí ó Que é o lance da competição, é febre de ouro, todo mundo tá ligado aí ó Carinha, não vai pegar essa água viva não, ô Boa, explodi ele na, explodi o puto na bomba galera, explodi o puto na bomba aí ó Isso, isso aí ó, isso aí ó, pega esses putos aí ó Vambora essa cara do misão boladão, pega aí ó, tubarão branco, dragão é mole, porra Tá maluco, tuba, tá maluco Isso aí ó, isso aí ó, pega todo mundo aí, vambora Ih, a geminha ali galera, a geminha ali ó, ó, pegou Pega aí ó, isso, rapaz Mais uma febre de ouro aqui pra gente aqui rapaziada, mais uma febre de ouro aqui O cara do misão boladão malandro, olha isso Que isso, pegamos o bonito desse cara do misão aqui hein Vambora, isso, tomo bem, tomo bem na fita hein rapaziada, tomo bem na fita aí ó Pega esses putos aí ó, que tá querendo pescar na nossa área Não vai pescar nada, se depender do tuba não pesca nada aqui hein Boa garoto, pega aí o tubarão branco aí, porque a gente aqui é do mal, a gente aqui é violência total Peguei um, peguei outro e fugiu né seu puto, fugiu né, toma, agora foge aí ó Foge aí ó, e olha lá, e olha lá, sapecando o tubo ó, come ele Caraca o jogo tá muito lindo né, tá aplicando aqui no arpão né seu safado Vambora, pega aí ó, o cara do misão boladão aí ó, boa Explode aí ó, boa, isso aí ó, isso aí ó, isso aí ó, cardumizão boladão moleque, cardumizão boladão Tá na mega febre? Tá não, tá na mega febre não, pensei que tava na mega febre, vambora aqui ó Vamos direto aqui rapaziada, vamos direto aqui, agora tá na mega febre Agora tá na mega febre, pega todo mundo aí ó, pega, pega tuba, cadê a rebombona? Ah, agora não tem a rebomba né, ih moleque, pegamos um cardumizão violento aqui hein Boa, pega aqui ó, 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 moleque Vambora tuba, vambora, vambora Ô, 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 vamos entrar aqui ó, mega febre aqui ainda aqui ó Vamos ver se a gente consegue pegar aqui ó, uns paradinhos aqui ó Boa, isso, desce direto, desce direto Uh, moleque, mega febre Que isso hein, boa, vamos passando direto aqui ó, vamos pegando todo mundo aqui ó Servimos de nível de novo galera, dois níveis aqui que nós ganhamos aqui ó Isso garoto, isso aí ó Opa, que mole, mas tem um tubarãozinho aqui bolado aqui pra gente pegar ele galera Tem um tubarãozinho bolado aqui pra gente poder pegar ele aqui Vou morrer aqui galera, vou morrer aqui Pega, pega aqui ó, boa, explode ele Ah, salvou mano, salvou Ainda vou cair na febre de ouro aqui hein galera, ainda vou cair na febre de ouro aqui Beleza Caraca, o Lula destruiu ali, cara, não veio a febre de ouro aqui? É, não veio Isso aí ó, sacaneia mesmo tuba Rouba o tuba aí ó Vambora time, vambora, time não Vambora tuba Isso aí ó, passa pro lado de lá que esse lado aqui tá complicado Cara, esse lado aqui tá complicado Todo mundo sabe que aqui é carne de pescoço Tem que passar pro lado de cá Pega aí, uuuh moleque, mastiguei hein galera Mastiguei geral ali hein Isso, isso aí ó, cadê a Lulinha pra pegar aquelas paradas ali ó Ah é, às vezes ela é lenta né cara Também se elas fizerem tudo certinho aí dá ruim pra gente né não? Explica aí vocês aí Explica aí vocês aí Deixa aí o recorde de vocês aí nesse evento aí rapaziada Deixa o recorde de vocês aí ó Boa, pega ele, sapeca a tuba Dinheiro pra gente aí ó Opa, tem um puta ali que tá aplicando na gente, não tem? Vambora, pega aí ó Ah, moleque Mastubarãozorte aqui pra gente aqui hein Mastubarãozorte, febre de ouro aqui pra gente aqui ó Boa garoto, boa É estrago tuba, é estrago no oceano É estrago no oceano Boa Ah não, ainda bem que tava na febre ainda hein Se não tivesse na febre ele ia tá lascado aqui Beleza, boa Explodimos ele fácil né galera Explodimos ele fácil aqui ó Isso, Lulinha Opa Outra febre de ouro aqui ó Opa, explodimos, explodimos Tá bonito Isso garoto, vamos lá Vamos subir aqui ó Ih, moleque tá violência Tá violência aqui mano Tá violência aqui Pegando todo mundo mesmo Que a gente aqui é brabo Vambora Opa Caraca, olha esse cardumezão boladão mano Tem um puto aplicando na gente aqui, não tem? Cadê ele? Cadê esse puto? Vambora, vambora Ih Pega, pega, pega Pega a tuba Ah Ah, moleque Vamos deixar passar nada aqui Não vamos deixar passar nada aqui Porque a gente aqui é brabo Pega esse puto aqui ó Não vai mergulhar aqui não Aqui é minha área Opa Quase que eu vou de rara hein galera Vambora Pro lado de cá Passou Passou aqui Batida aqui ó Pega todo mundo que tem direito Aí pega os caranguejos Siri O que for aqui a gente vai pegar galera O que for aqui a gente vai pegar aqui ó Beleza Show Toma seu puto Vem febrinha Vem Vem febrinha pro papai Vem Ih 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 Tamo junto parceiro Tamo junto aí Opa 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 Quase que Ih rapaz Pegou uma geminha ali Mas pegou Não pega cara Ela não pega Ah morri cara Que que é isso Malandro Vamos de novo aqui Vamos de novo aqui ó Boa Boa Isso aí garoto Isso aí ó Que isso O maluco me matou com arpão Malandro Me matou com arpão Ih Peguei ó Peguei o tubarão branco Moleque Isso aí ó Desce aí Vamos por baixo Galera Vamos por baixo Aqui nas paradas Vamos por baixo Aqui nas paradas Aqui ó Boa Tá na febre de ouro Tá na febre de ouro Nem sabia Nem sabia que tava na febre de ouro Pega o tubarão branco Aí ó Boa garoto Boa Vamos por baixo Aqui galera Vamos por baixo Aqui ó Quebrando tudo Aqui ó Isso moleque Não era por aqui né Era por lá Mas tá maneiro A gente pega aqui o tubarão branco Aqui ó Boa Vamos ali dentro ali ó Estoura aí Estoura aí Boa trevo Boa trevo Pega todo mundo moleque Ih Hi 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 Esplode Explodiu o bombom Pega tudo Pega tudo Pega tudo Deixa espalhar não Deixa espalhar não Febre de ouro bonita de novo Febre de ouro de novo Isso garoto Moleque Pega esse irizinho aqui cara Tomou bem na fita hein rapaziada Tomou bem na fita aqui ó Boa Pega Explodimos garoto Explodimos ele É pra cá hein galera Isso é pra cá Que a gente tem que ir É pra cá Boa Explodi aqui Pega o tigrão aí Pega o tigrão aí Boa moleque A letra R aqui também Caraca Estamos mandando muito bem aqui cara Muito bem mesmo Boa Mesmo com as limitações aqui da gangue né cara Mesmo com as limitações da gangue aqui Que não pega um montão de coisa né Joia pra dedé Que a gente tá conseguindo pegar no jogo aqui ó Pega ali ó Boa Tá pega todo mundo aí ó Explode aí Moleque É ouro É joia É tudo de bom moleque É tudo de bom Estão conseguindo bastante coisa aqui ó Isso isso aí ó Cardumizinho aí ó Opa Ouro Pega o sirizinho aqui Caraca malandro Tá cheio de bagulhote aqui hein Tá cheio de bagulhote aqui hein Tá cheio de bagulhote aqui Eles se espalham Tá vendo Se espalhou ali mas eu não vou Eu vou deixar vocês aí não Não vou morrer não Não vou morrer não Ah Febrinha pro papai Olha isso malandro Olha isso malandro Rapaziada A mega febre é a mega febre A mega febre podia contar por 5 na parada né Ia ser da hora mesmo Beleza Show de bola Vambora Pega todo mundo aí ó Ih bombom aqui Fizemos estrago malandro Fizemos estrago galera Fizemos estrago bonito aqui na mega febre hein Boa Seguimos de nível rapaziada Seguimos de nível E já tomamos de novo aqui na febre Na mega febre Na mega febre não Já tomamos na febre né Boa Que isso hein Que isso moleque Que estrago Cardume bolada ali hein Pega esses puta aí ó Pega esses puta aí Vambora tuba Vambora Ih Passou direto Tubarão branco não vai passar não É ruim É ruim mega febre aí ó Mega febre Febre de ouro né Mega febre Por que que eu fico falando mega febre cara Explica aí pro tuba aí Por que que eu falo mega febre Beleza Show Ó ó ó ó Ó quanto de ouro aqui Moleque Tá bonito aqui hein Tá bonito aqui ó Pega geral Pega Puxa vida Limpou tudo mano Nossa irmã escote Deixou nada pro tuba Pega ele aí ó Pega ele aí Boa Sobe aí ó Isso Começou Vou morrer Vambora Pega ali ó Come 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 Ai salvou mano Salvou bonito Agora dá febre Sabia Sabia que é da febre Rapaziada Sabia que é da febre Porque o couro vai comer agora Malandro Ih É muito item mano É muita coisa pra gente E olha lá Não tem a bomba daqui Rapaziada Que que aconteceu Sumiu Sumiu a bomba daqui Pega o tubarão branco Beleza Show de bola Passa pro lado de cá Rapaziada Passa pro lado de cá Ih Não quer não Não quero cair nessa parada aí não Beleza Ah Porra Que isso malandro Rapaz Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aí Quanto que nós fizemos de pontuação aí o ranking Rapaz Chegamos no nível 14 hein Vamos ver aqui as pontuações aqui Vamos clicar aqui Beleza Placarzinho dos líderes Vamos ver a gente Nossa colocação Já foi Foi Olha isso Toma 223 Show de bola Vamos lá Vamos ver esse aqui agora Vamos ver Febre de ouro né Beleza Vamos ver aqui Opa Classificação 14 hein Que isso hein 20 melhores por cento Tá bonito E esse último aqui Vamos ver Que foi negócio de pontuação Esse aqui acho que a gente não foi muito bem não Tá galera Não foi muito bem não Ó Décimo sexta aí Show de bola Então rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau